Fala aí pessoal, se você curte jogos de FPS, então clica aqui no link na descrição para conferir o meu canal, e não se esquece de se inscrever, hein? Fala galera, aqui é o Junior falando, se vocês gostam de jogo de FPS, guerra, tiro, luta e tudo mais, dá uma passadinha aí depois aqui no canal, o link vai estar na descrição. Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste para vocês de GTA V, novo update com a data de vídeo de hoje, teve um update novo com as melhorias aí, adicionou mais uns negócios aí, atualizou automaticamente pelo Steam, para quem tem Steam, com certeza já deve ter atualizado, e para quem não tem, quem tem a versão alternativa, pirata, vamos dizer assim, o português claro, eu vou deixar o link na descrição sobre a atualização, não me pergunte como é que está, Fala, não me pergunte se está funcionando, porque eu não vou saber, porque o meu original é da Steam, viu galera? Vou deixar o link aí, se tiver o GTA V instalado, vocês baixam o update, faz um backup do seu jogo e testam o update, se der algum erro, alguma coisa, vocês pegam e deletam o update e continuam jogando a versão que vocês estão mesmo, entendeu? Então, faz isso, cria duas partes de GTA, instala o update e testa, se o jogo funcionar, beleza? Então, beleza, se você exclui lá, fica só com uma, se não, você pega e faz um backup do seu jogo, faz outra parte do jogo, para você testar antes de vir e reclamar, cadu, instala o update, agora está dando um erro, e o jogo não quer abrir mais, beleza? Bom, galera, é o seguinte, eu estou gravando em 720p, em DirectX 10, estou fazendo um teste diferente do teste que eu fiz anterior, viu? Estou fazendo o teste no Windows 10 também, e no Windows 10, é claro, o aumento da memória dedicada da Intel, da memória compartilhada da Intel, chega a ser até 2 GB, né? Então, no Windows 10 é um pouco maior, né? Isso não quer dizer que é melhor nos FPS, viu? Na Intel é... Na Intel HD, na Intel HD gráfico 44.0, na minha, na configuração do meu PC, realmente o Windows 10 está um pouco melhor do que o Windows 7, e isso está dando GTA, viu? Não é todos os jogos aí que o Windows 10 é melhor, cada teste é uma situação, cada situação é uma coisa, entendeu? Lembrando que tem a playlist da Intel HD no início do canal, para quem quiser saber, como é que eu estou rodando aí, beleza, galera? Então, está tudo mínimo, hoje eu vou fazer um teste em DirectX 10, de acordo aqui com o painel da... Do GTA, né? Mas aqui no MSF Tribunal está marcando DirectX 11, então eu não sei. Então eu não sei, galera. Então, eu não sei se está em DirectX 10 ou em DirectX 11. Galera, eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz anteriormente, que é o teste na parte de dentro aqui, e depois eu vou fazer o teste dirigindo o carro, viu? Para vocês verem como é que vai ficar aí, beleza? Então vamos lá. Depois eu vou mudar a resolução, colocar na resolução menor para vocês verem, eu vou começar 720p, depois eu mudo a resolução, viu, galera? Então vai ser um teste bem detalhadinho para vocês aí. Vai ser a parte interna, a parte externa, dirigindo, e vai ter outras resoluções para vocês verem como é que fica o FPS. Belezeira! Vamos! Vamos logo, busanha! Primeira pessoa fica muito bacana, né? Lembrando que está sem command line, viu, galera? Está sem command line, olha, dá uma queda de FPS braba. 700 de SP realmente fica um pouco pesado. Eu lembro que eu fiz um teste nesse mesmo lugar, né? É... No teste passado. Vamos ver um pouquinho do DPI. Deixa eu só abaixar o som da música, porque com certeza pode dar problema... De direitos autorais. Vamos ver se ele está ligado, né? Está aqui, olha lá. Está ligado. O GTA V é louco para dar para o movimento de direitos autorais. É um jogo complicadíssimo. Tem um pidente novo, galera. Eu vi pelo site da... É que eu vou deixar para vocês o link na descrição aí também. Tem um fim de disponível para a versão alternativa, que é pirata, né? Mas não adianta vocês me perguntar, galera. O meu original da Steam, entendeu? Apesar de eu ter perdido a minha conta aí, é... É online, né? Que levei 3, ban automático. Me arrependo de ter comprado esse jogo até o último, cara. Jogos da Rockstar Games eu nunca mais compro, cara. Nunca mais mesmo. Pode... É... Pode acabar o mundo. GTA 6, 7, 10, 20... Não compro, cara. Eu gastei 100 reais à toa. Nunca consegui jogar o modo online de jeito nenhum desse jogo, cara. Comecei a jogar, levei um ban de 10 dias. Continuei jogando, levei um ban de 30 dias. E depois levei um ban permanente do online. Sem ter feito nada, cara. Eu até cheguei a formatar meu computador. Após a segunda... Do segundo... Ban que eu tomei, eu cheguei a... A... A formatar meu computador do zero mesmo. Só com o GTA V limpo instalado. Só com o quadro GTA pra poder jogar online. Que eu queria trazer uma série, né? Pro meu canal ao vivo, né? Com vocês participando ao vivo. Mas, infelizmente, levei o terceiro ban e... E... Perdi minha conta online. Então, eu me arrependo mesmo, cara. Mandei um sumir aí pro suporte. Xingando tudo ao Rockstar. Mas, xingando mesmo, cara. Xinguei tudo. Fiz um texto muito bonito em inglês. Já que eu perdi mesmo a minha conta online. Foi uma falta de respeito muito grande. Que vocês fizeram, né? Com a gente, cara. Entendeu? Galera, mesmo botando 26, 27... Batendo 30 frames. É... Tá bem jogável. Não tá ruim, viu? Tá bem bacana mesmo. Ah, um tiro no toba aí, mano. É... Morre aí, capeta. Bossanha. Vamos mudar a exilução, galera? Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Se vai melhorar os FPS aí. Vou dar um pequeno corte aqui. Só pra mudar a exilução. E já volto aí. Bom, galera. Voltei aqui. Agora tem 800 por 600. É... E a configuração gráfica tá a mesma, viu? Como vocês podem estar vendo aí. Avançaram até mesmo. Esqueci de mostrar pra vocês. Mas também tá tudo desativado, viu? Vamos ver como vai ficar. Se vai aumentar os FPS aí. Ah, lógico. Deu uma aumentada, né? Fica bem mais bacana aí, né? Morreste! Oh, não morre não! Como assim, cara? Leva um monte de tiro na cara. Agora ficou bacana. Agora o FPS passou de 30. Passou de 30 e começa a ficar... Fluido, né? Pra galera que usa Intel, né? Então agora ficou bem bacana. Não mudou muita coisa os testes que eu fiz anterior, não, galera. Tá montando... Tá aí praticamente a mesma coisa, viu? Ah, pra quem quer tirar uma diversão aí, ó. Ficou bem bacana, ó. Bora, 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 bora. Manda o pau. Manda o pau. Manda o pau. A resolução recomendada tem que ser essa mesmo, galera. Pra vocês manterem o FPS alto, né? Em 720p vai ficar aí meio que... É... Meio que lagado. Agora a gente vai ver dirigindo aí como é que vai ficar agora. Vambora. Bora aí, mano. Pegar em terceira pessoa pra vocês verem. Uma pena, né, cara? Queria tanto trazer o modo online aí no canal, fazer ao vivo, participar com os inscritos. Fazer uma coisa bacana, mas infelizmente aí, cara... Foi a minha pior decepção de compra de jogos, foi... O GTA V, galera. E olha que eu não tenho condição, não, cara. As coisas pra mim é difícil. Eu comprei pensando no canal, investindo no canal, eu acabei me ferrando. Acabei me ferrando mesmo, galerão. Agora, essa parte é bastante feito, bastante esse negócio de nevo aí. Então é bem pesado. Não é leve essa parte, viu? É bem pesado aí. O uso da GTA tá muito... O uso da GTA tá 99, né, mantendo aí muito bem. O uso da VRAM tá bem baixo. Ou seja, da RAM, né, do... Tá bem legal aí, galera. O teste ficou muito... Tá bem bacana. E a X10 também ficou bacana, né, apesar que o grafo dá uma... Fica um pouquinho pior, né, parece, né? Não sei se eu senti isso. Morreste! Vou pegar mais essa parte aqui, né, pra gente... Pegar essa parte de ter bastante nevo aí, essas coisas aí. O vídeo ficou pequenininho na tela. Ah, galera, vocês testem, né, então, a galera de vocês aí, comenta, né, pra quem já tem um jogo instalado aí. Como é que ficou? O comentário seria sempre importante pra gente trocar uma ideia, né? Lembrando que o teste é sempre um teste básico, pra vocês terem uma ideia aí. Como é que vai rodar, né? Pra quem tem HD4400, vai rodar a mesma faixa de FPS aí, né? Quem tiver 4GB vai sofrer, cara, porque o jogo consome memória pra caralho, velho. Muita coisa que a galera pergunta é que... Quando a gente tá usando 4GB, né, o sistema, ele... Ele dá uma arredondada, né, apesar de dar uma pequena travada, mas o sistema, ele dá uma... Tipo, uma proteção, pra não passar o limite, né? Mas acontece isso, mas ao mesmo tempo também acontece o problema de... De dar umas travadas, né, porque vai... Vai ficar no limite, né? E quando você tem 8GB, não, ele vai aumentando, né? Enquanto tem 4GB, só ele vai... Ele fica travado ali, perto dos 4GB, né? Ou batendo 4GB. E isso acarreta alguns travamentos, né? Fazendo isso, dá uns pequenos travamentos, viu? Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Não esqueça de avaliar, comentar em seu comentário. É sempre importante. Se você gostar do trabalho aí, clica no botão, se inscreva, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais. Até o próximo vídeo aí. E... Fui! 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 O que é isso?